Não compreendo, ele diz mais uma coisa, não compreendo as sutilezas sociais, olha bem o que ele diz, porém tão pouco participo das duplas interpretações ou de sentimentos perigosos tão frequentes na vida social, não compreendo as sutilezas sociais. E eu vou dizer bem claro, a maldade humana não compreende. Ser autista é um modo de ser, ainda que não seja normal. Mas que se nós fôssemos um pouquinho autista, não sendo tão maldosos, não tão frequentes na vida social, essas sutilezas, esses desenganos, então olha bem, não compreendo as sutilezas sociais. Pesado para nós, mas é necessário, não é? Mas é necessário. Quantas falas do autista, criança, do autista adolescente, do autista adulto para cada um de nós? Riviere mostrou de forma única, somente quem conhece esse universo pode descrever do que eles querem que nós façamos pela vida dele. Riviere descreve de um jeito importantíssimo, de uma fala pontual. Ele consegue fazer com que cada um de nós nos comunicamos com a criança autista, sentimos o que ela sente e principalmente percebemos este mundo tão desafiador que é o universo autista, falta em cada um de nós, pais, perceber, realizar, acreditar que o desenvolvimento da criança autista não é um absurdo. Basta compreender, basta identificar, basta simplesmente caminhar com ele e entender ele. Meu muito obrigado e até a nossa próxima aula. Muito obrigada.